É pra tocar no paredão da moça flora Avisa que eu cheguei! Quando ela chega para o baile, pedindo um dar de rádio Ela é tipo um toniquete, de cheque na capa, na sexo Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada na mente pintada, só bebê tequila e chama na taça Sambilha é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, rouba a cena, no camarelo assina É galegão! A bela que a faça é feliz! Tem de galo, tem de cem, pode chamar que eles vêm Tá causando o zozô, tá no gírio de reiô Ela foca, ela forga, só faixa de anda na moda Só faixa de anda na moda, no pulso, balde, bate Foram 18 quilates, tem a mania black blue Na fuma é de one two, e tem batom Tem maquiagem, só pra retocar a imagem Pra retocar no bar Meu papo, meu Fabrício, conferência, mamães gostam dessa aqui, ó Quando ela chega, para o baile, de vestido em terra de imagem Ela é tipo um paniquete, de cheque na capa, na sexo Que não mancana sobe, ela desce 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 Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada, na mente lidada, só bebe de que ela enxame na taça Essa mina é chapa quente, é bandeira experiente Entra em cena, roda a cena, no camarelo assina Ó galegão, vem, vem! Aê, Galindo, são vocês! É mais só pra você, hein, querido! Que nome da Prefeitura de Bobás Que nome de Bobás Que nome de Bobás Que nome da Prefeitura de Bobás